Música Já imaginou se tivéssemos um dispositivo capaz de transformar o ar em energia? Foi exatamente isso que o estudante alemão conseguiu desenvolver. Denis Siegel, um estudante da Universidade de Bremen, desenvolveu um gerador que transforma as ondas transmitidas no ar em energia. Esse processo acontece por qualquer aparelho elétrico, desde cabeamentos de energias e antenas até celulares e roteadores. O gerador funciona em duas versões, uma que aproveita as radiações de frequências baixas e a outra que gera eletricidade por meio das altas frequências, que são as ondas de rádio, celulares, bluetooth e wifi que se propagam no ar. O sistema é bem simples, já que qualquer aparelho ligado à eletricidade emite radiação eletromagnética. Esse dispositivo ainda está em fase de testes e não tem previsão para chegar ao mercado. Música